Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dado by Daylight, hoje pra gente jogar de sobrevivente novamente E hoje eu vou fazer uma parada que, mano, é muito escroto, cara, é muito escroto Você pegar esse mapa com esse perkezinho em específico, vocês vão ver o quão escroto que é no vídeo de hoje, velho Simplesmente, sobrevivente só precisa de um perke pra conseguir lupar um killer por muito tempo Ou então encher o saco dele demais, velho Bom, sem mais enrolação, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like se possível e o comentário que me ajuda demais, com toda certeza, né? E também torna-se membro, se possível, Valorzinho, se embora que vocês ajudam demais, incentivam demais esse canal A gente liberou aí também o super, né? Se for possível e você puder contribuir, clica aí no super e dá o seu super like aí, fechou? Bom, vou falar rapidamente da build que tá sendo levada pra esse vídeo aqui em questão E mano, por favor, velho, tenham pena dos killers, não façam isso, velho É muito chato, é muito chato Buildzinha na tela, tô levando o seguinte aqui, tá? Essa é a minha build do vídeo de hoje e principalmente o cara do vídeo O cara, o cara, a cereja do bolo é esse perke aqui, tá? Muita gente nem lembra da existência desse perke Ele veio junto com os Buntotens da Micaela e tudo mais O pessoal com certeza só lembra, obviamente, do Buntotem Que, né, do Círculo Curativo, que é o grande cara que tomou nerf e tudo mais Todo mundo reclamou e tal Mas esse cara aqui, muita gente não lembra dele Mas esse perke é muito forte em um mapa específico Que é o RPD O que esse perke faz, Gigão? Quando eu abençoo um Totem até 24 metros do raio desse Totem Todo mundo que correr dentro desse raio do Buntotem Não deixa marcas, ou seja, não tem scratch marks O killer vai dar chase no cara sem ver nenhuma marca, certo? E se ele hookar alguém no Barbecue e o cara estiver dentro dessa área desse Totem A aura dele não é revelada, é ocultada Mano, a gente vai trollar muito o killer com esse perke aqui, velho Que é muito chato, muito chato E, obviamente, já aproveitei pra botar o Círculo Curativo Porque já que eu vou abençoar um Totem Já vai ganhar outro efeito também, né? Caso precise ali e tal pra se curar, resetar e tudo mais Mesmo que tenha sido nerfado Tô levando aqui o Intuição do Detetive Por que que eu tô levando esse perke? Pra gente poder achar os Totems no mapa A gente sabe que RPD é meio complicado de achar Totem e tudo mais Então botei esse perkezinho aqui pra quando terminar o girador Eu simplesmente vejo a aura de basicamente todos os Totems da partida aí, certo? Até 64 metros de mim ali Então basicamente vai dar pra ver todos os Totems em cima e embaixo Qualquer local que ele esteja pra mim poder achar e ver o melhor spot Ah, vou botar o Totem lá, mano Vou botar um passo sombrio lá em cima Ou ali embaixo, escondido ali e tal Esse perkezinho vai mostrar os Totems pra me guiar E saber exatamente onde eu posso botar esse passo sombrio E o quarto perke aqui eu escolhi o frio na espinha O perke do gatinho Pra... Já que a gente vai botar um mapa bem fechado Se cair Ghostface, se cair Pig Killerzinho, Stealth no geral Rafe Esse perkezinho vai me dar uma ajuda aí Pra poder abençoar o Totem mais tranquilamente Ou se não, né? Fazer o girador um pouco mais tranquilo aí na partida Já que quando o killer olha na minha direção Dentro de um raio de 36 metros Esse perkezinho acende Caso ele não olhe Esse perkezinho apaga, né? Então eu posso ter uma noção Se ele tá vindo ou não pra cima de mim É um perkezinho bem bacana de se usar, tá? E obviamente aqui nos addons No caso equipamentos, né? E addons Eu tô levando um mapa Junto com esse addon aqui Que me permite rastrear coisas do assassino Ou seja, os Totems E esse outro addon aqui Que aumenta a distância, tá? De rastreamento aí do mapa Então, já que eu vou começar a partida E nenhum girador vai ser feito ainda De cara pra poder ativar o nosso Intuição Detetivo Eu vou levar esse perkezinho Oh, meu Deus do céu Eu vou levar esse item aqui Pra eu poder achar o Totem mais rápido, né? Logo no começo da partida Então por isso que o mapa vai me ajudar A achar o Totemzinho aí Pra eu poder abençoar ele Colocar o Passo Sombrio E obviamente RPD Porque Esse perke nesse mapa É retardado, velho Vocês vão ver como É retardado Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Subiu do comentário novamente O comentário de vocês É muito importante, pessoal Deixa aí qualquer coisa A, B, C, KKKK Qualquer coisa aí Sempre ajuda bastante No engajamento do vídeo, tá? E compartilha com o amigo Se possível Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda E se possível Torne-se membro Ou se não O seu super like Também ajuda demais, tá? Só clicar aí no super like Pra dar aquela força pro canal Fechou? Um grande abraço Fiquem com o vídeo Valô, falô E eu Ui Tamo em junto Quem é que tá, velho, né? Agora é a Deus Eu esqueci de ligar a TV Que legal Como é que eu vou ler as mensagens desse jeito? Opa, esse aqui já é meu, já? Ai, que legal Quer dizer Eu botei um mapa ruim pra ela, né? Que legal pra ela, né? Ela tá de letal Você vai atrapalhar a tua aí, viu? Com certeza, vai Deixa eu ligar a TV A TV aqui, mano Então eu vou ficar sem a mesma mensagem Tem Corrupt, tá? Tem Ok, tem um totem aqui embaixo E esse gerador do meio Como é que faz? Pode mandar assim Acho que não faz, né? É nas cabeças de abóbora Nossa, ela tá brilhando no meio do mapa Que legal Ela deu o TP em mim Eu nunca ia ver ela, tá ligado? Se eu não fosse pra esse vídeo aí Ela tá brilhando no meio do mapa Que pariu, velho Eu dei de cara com ela Eu tomo Corrupt dela Droga Foi É o jeito Tem que fazer o gerador do meio do mapa Ela não vai me achar, velho Com esse daqui Ela não vai me achar nunca Infelizmente, mano Pô, mas esse... Com esse totem aí Meu agilidade, mano Eu vou embora, velho Cara, ela vai me perder um milhão de vezes, velho Não tem como Caralho, ela me achou Nossa senhora, velho Ela só me viu, só de longe Ainda tem Iron Euma, né? Ela tá dando TP em mim aqui, velho Pode dar um Iron Euma também Oi? Caralho Nossa, velho O TP dela bugou E ela caiu em cima de mim, tá ligado? Tipo, ela tentou ir no meio Não conseguiu Deu o segundo e acertou em mim Ela viu a sabotagem A Meg deveria esperar mais um pouquinho Se ela esperasse, ela ia sair Eu saí, eu saí Ela ia descer Ela ia perder tempo Sai, sai, sai Ah, não Ah, cara Ainda tem os passos sombrios ali, mano Coitada dela, velho Oi? Ela tá vindo, ela tá vindo Ela tá vindo, tá vindo, tá vindo Ela tá vindo, tá vindo Ela tá vindo, tem o sangue, será? Eu acho que sim Eu sabia que ela ia fazer isso Ela sabia de novo Peraí, eu não tô conseguindo ler a mensagem Calma aí, é Letícia Vai dar certo É porque é uma nurse É porque é uma nurse Mano, coitada dessa nurse, cara Já não basta o mapa, velho Achei um gato na rua Hoje ele tava mancando Levei no veterinário Banho Toto Comprei remédio Hoje eu tô falando com um gato novo em casa Ah, mano Que coisa Coisa fofa, velho Eu tô fazendo barulho aqui, velho Dei um amiguinho novo, né? Olha que coisa maravilhosa Tô no meu coisinho Cara, só faz girador, velho É porque ela tá Pô, me manda foto depois Eu adoro ver foto de gato É, a gente pensa em um nome O maluco é gatônico, velho Gato louco Que delícia, meu vídeo Ah, não, mano Peguei o meu vídeo, velho Depois de 50 mil partidas, velho Ah, mano Gigao, velho Como é que cê fez isso, Gigao? Achei a caixa dele Quer dizer, achei a caixa dele Nasci na caixa dele Ele deu coisa em mim aqui, mano Tá comigo, tá comigo, tá comigo Ah, eu vou fazer Vou ficar na área da biblioteca, tá bom? Vou fazer um jeito E não vou arreposar a gente nem mais Nice Eu vou tentar ir com ele pra lá, velho Mas não, já vai dar esse caminho aqui Gente O jogo tá bugado Ou sou eu que não tá conseguindo reparar com a caixinha? Vem aqui, Dudu Onde tá o boom? Onde tá o meu boom? Eu não vou conseguir reparar com a caixinha Ele me guivou, me guivou, me guivou, me guivou, me guivou Não tem opção de reparar com a caixinha Um em cada lado do mapa, velho Mano, eu ganhei uma quinta perk de graça aqui, tá ligado? Pra mag, mano? Que da hora Nossa senhora, menino de lag, que foi esse? Tô no gen, tô no gen Se você paga, é bom deixar esse gerador aqui de cima da escada, ó Ah, ele tá com aquela perk lá, velho Não tem essa bosta aqui Eu consigo só botar, mas fazer gen, não Velho Tá vindo em mim, velho Tá vindo em mim, tá vindo em mim Eu acho que ele vai me perder, velho Ele me perdeu A mag ficou no gerador, velho Eu vou botar lá, eu vou botar lá Alguém pega a box aí, velho Pô, deixa aquele gerador 9-9, igual Não faz não Onde é que tá? Deixa ele 9-9, velho Eu tô tentando chegar nele lá, velho Ah, mano Mano, por que que tu tá aqui, cara? Mano, me explica, por que que você está aqui? Eu vou pegar o gen agora Não, não, me explica Aqui não tem gerador, velho Não, 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 não faz sentido, não, não O cara veio onde eu tava, pô, de nada Não faz sentido, né? Tu sai? Pera Droga Não faz sentido, mano Ah, mano, o cara veio em mim, pô, do nada Vou te salvar Teleportou Cara, é muito fácil, velho Acho que o bom deixar 9-9 no gerador, ó Pô, vai ficar aqui, gente Vem cá, tem boom aqui, ó, de cura Vem cá, vem cá, vem cá Vamo arredondar Velocidadezinha, mano Eita, porra A caixa deve ter nascido lá do outro lado, aqui Onde o Antonizinho por lá, ó Onde ele tá Eu acho, mano, é a minha intuição, sabe? Ou lá pra perto do portão Na sala, no salão, no PC, ó Eita Vem cá, Jane Rushers Me dá o velho Tô demais Deixa ele botar no gancho, vai Esse mapa aqui é legal, esse alguém Esse mapa, mas nos outros não Sai corrente do caralho Mano, deixa eu fazer a configuração do Lamento, velho Vem, só não pode me indir Isso, boa Tem alguém pra isso, né? Ah, ele tava passando atrás de mim, velho Puta que me pariu Vai salvar ou não? Ó, aqui do lado, já Ele tá comigo aqui, velho Tá ficando fechando o banheiro Fechando o banheiro aqui, André A gente tá embaixo É, porra o cara aí Não, o cara escurou no gama Me dá uma palete boa aqui, Jovem Eu vou procurar meu poten pra nós caras Ele tá muito perdido, velho Quem achar algum poten É, o outro lado Ele tá dando bodyblock na coisa aqui, ó Vai ter que vir pelo outro lado Tem uma mag aqui do meu lado, velho Tem dois tops acesos de boom E três vezes foi brinquedinho Ele tá aqui, ele tá aqui dando bodyblock Tá aqui, velho Ele tá aqui, velho E dá volta, pô Não confia nele Ah, beleza Ele baratinho ali Tá bem instável Ele me perdeu Ah, mano, esse dado é muito forte, cara É muito apelão, cara É muito apelão, velho Ele perdeu outra mina também Ele me achou Achou agora Cadê a box dele? Batei uma Alguém faz o... Cara, e o pior é que, tipo, tá aos dois extremos do mapa, velho Ele me acha aí novo, socorro Tá aberta? Tá aberta, tá aberta Meu deus, mil correntes Não fica no cordão, não, velho Eu quero brincar com ele mais um pouquinho, velho Gigi Bora Gigi Vou play Bora Quero brincar mais um pouquinho com ele Ah, Red tá aqui, velho Vai embora, pô Vai morrer Oi Tu vai morrer Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, velho Ô, Dudu Gigi vai ficar, não, mano Gigi vai ficar, mano Cara, a Red tá em cima, velho Tô chegando Chega, não chega não, né Ô, Dudu, você vai... Tem esse corredor pra frente, eu achei Você vai mais duas Aqui, 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 aqui Como é, Heter Puta que pariu, velho Você vai mais Heter, sobrevivente Vai mais um, ou você vai... Não vou Que sobrevivente, velho Vou fazer o... Vai, velho Subir de rank, mano GG, velho Eu vou dar uma saída rapidão Ah, é Pra eu registrar neve e dar uma jantada, beleza Eu quero pegar no máximo o rank 2 aqui E o outro rank 1 eu pego... Off, live, né Beleza, então daqui a pouco eu volto, gente Eu ainda tenho que fazer um trickster do... Do Chris ainda, mano Ele não gostou, velho Eu faço rapidão O... 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 A qual é a pola? O que é a pola? O que ele dá na sua cidade? A qual é a pola? 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 A pola?